Olá pessoal, quero falar com vocês aqui, Adélio José Rapaz, garganta aqui já tá nas ruas, gritando aqui com o juiz aqui Com o meu time, o juiz não ajudou a gente de jeito Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Minha Não vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Você tá mele ado Amém. 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 Simp guy's big. And I might not be sure to talk. Do I have to shout it out? Do I have to say it wrong? Must I prove to you? How good we are together. Do I have to say the words? Big Maria! Big Maria! So good together Come to this place In my rescue Set me free Set me free Let me Oh my God 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 Amém.